Ah, salada de McDonald's! O que pode topar isso? Fala galera, tudo bom? Bem-vindo ao WatchMojo! E hoje contaremos aqui as nossas escolhas para o Top 10 Fatos Mais Nojentos sobre o McDonald's. Isso é maluco. Então, mesmo em 2, 3 e 4, esses filhos estão sendo lorados. Então, traga seu apetite, traga todo mundo! Nesta lista não estamos olhando para os supostos detalhes saborosos sobre este gigante do fast food. Fatos perturbadores à parte, qual é o seu pedido favorito do McDonald's? Ou melhor ainda, que molho para o Nuggets você pega? Deixe-nos saber aí nos comentários, beleza? Número 10. Asas de frango ou cabeças? Todos nós já ouvimos histórias de terror sobre pessoas que encontram coisas estranhas em Nuggets e hambúrgueres. No que diz respeito ao McDonald's, a maioria deles cai diretamente na categoria de lenda urbana ou farsa. Esta, entretanto, é uma das poucas exceções verificáveis. Em novembro do ano 2000, uma mulher da Virginia recebeu mais do que pediu no McDonald's local. Conforme relatado pela ABC News e Fox, Katerine Ortega estava preparando algumas asas para seus filhos quando a forma de uma chamou a sua atenção. A asa ofensiva não era uma asa, mas uma cabeça de frango maltratada e frita, inteira, e com um bico ainda. O McDonald's estava testando as asas no estado da Virgínia na época. Não é de se esperar que elas não vingaram. Número 9. Níveis de sódio que quebram recordes. Uma cabeça de frango é óbvia, mas o sal tende a passar despercebido. E a quantidade de sal que o torna um item comum do cardápio do McDonald's é impressionante. Se o empilhássemos na sua frente na forma de rocha, você engasgaria. Agora, como qualquer chefe confirmará, o sal é essencial para o tempero adequado, mas o McDonald's foi acusado de exagerar. As diretrizes oficiais americanas recomendam uma média de 2.300 miligramas de sódio por dia. Número 8. Máquinas de sorvete. Todos nós cometemos o erro de esquecer algo na parte de trás da geladeira. Quando você abre o Tupperware, há um pequeno pesadelo esperando para saudar o seu criador com um fedor horrível. Bem, por mais que o McDonald's possa se orgulhar de seus padrões de limpeza, alguns equipamentos não funcionam bem. As máquinas Maccafé aparentemente levam de 30 a 45 minutos para limpar completamente. Portanto, dependendo da franquia, elas tendem a ser negligenciadas. Dito isso, nada vai fazer você reconsiderar os seus hábitos de pedido ao dar uma olhada na máquina de sorvete do McDonald's, conforme foi documentado por um funcionário que foi convidado para limpá-la. Esta parte da máquina não toca na comida, mas mesmo assim, né? Número 7. As saladas do McDonald's costumam ser piores do que os hambúrgueres. Você pode não estar ciente, mas o McDonald's abandonou as suas saladas. Eles pegaram pesado durante o Covid-19 para ajudar a agilizar os pedidos de drive-thru, mas fontes relatam que não há planos para trazê-las de volta. E, honestamente, não é uma grande perda, não. A franquia comercializava suas saladas como uma alternativa nutritiva para os preocupados com a saúde, mas, em alguma lógica de pesadelo, eles conseguiram fazer saladas que, muitas vezes, eram menos saudáveis do que os próprios hambúrgueres. Aqui está apenas um exemplo. A salada de frango Keep Calm Caesar On foi comercializada em 2016 como super saudável devido à inclusão de couve, mas a opção de frango crocante tinha mais calorias, gordura e sal do que um Big Mac duplo. Qual é o segredo deles? Está tudo no molho. Número 6. Os milkshakes de morango do McDonald's contém tudo, menos morangos. Vamos primeiro acabar com o mito popular sobre o shake do McDonald's. Esses milkshakes são listados simplesmente como shakes na maioria dos menus, resultando em teorias da conspiração da internet que consideram isso como prova de que eles não contêm leite. Ao contrário dos milkshakes tradicionais, os batidos do McDonald's não contêm sorvete, mas o primeiro ingrediente ainda é o leite. Além disso, no entanto, eles estão em terreno instável. No caso dos shakes de morango, a lista de ingredientes começa uma descida sombria no abismo químico do horror, que são os aditivos alimentares. Existem 59 ingredientes surpreendentes em um milkshake de morango McDonald's, a maioria dos quais são agrupados sob o ingrediente escondido aroma artificial de morango, como benzoato de metila, hidroxifenil-2-butanona, solução a 10% em álcool e... Solvente! Exatamente como a mamãe costumava fazer. Número 5. Batatas fritas, que em parte tem uma propaganda falsa. Você poderia pensar que a lista de ingredientes para as batatas fritas seria simples. Batatas, azeite e sal. Deve ser isso. Mas você estaria errado. E não, o McDonald's não está usando um pouco de vinagre na fervura, como você faria em casa. As batatas fritas do McDonald's são feitas com mais de uma dúzia de ingredientes, incluindo vários, como pirofosfato de ácido de sódio e dimetilpolisiloxano, embora não exista em todos os mercados. Poderia ser pessoas que gostam de McDonald's fritas fritas muito por causa do nosso processo patente. Ou por causa do que eles são servidos quentes e frescos. Mas espere, as batatas fritas se ofenderam de outras maneiras também. Bem, durante anos, as batatas fritas do McDonald's foram consideradas uma opção vegetariana. Na realidade, porém, as batatas fritas são temperadas com sabor natural de carne bovina. Quando a verdade foi revelada, o McDonald's foi forçado a se desculpar publicamente, especialmente para os seus clientes na Índia. Número 4. O McDonald's alimenta 68 milhões de pessoas por dia. Vá em frente e faça as contas. Se a estimativa do próprio McDonald's é de 68 milhões de clientes por dia, precisamente, isso significa quase uma em cada 100 pessoas na Terra todos os dias. E considerando a posição oficial de qualquer profissional médico que se preze em relação ao McDonald's, pode ser resumida como Não coma isso! Especialmente, não todos os dias! Esta figura pinta um quadro bastante sombrio de nossa saúde coletiva e valores nutricionais. O McDonald's cultiva clientes jovens dedicados e os faz voltar à medida que envelhecem, com um extenso menu de fast food acessível para atender a todas as opções ou tendências. Quando você coloca isso assim, parece um louco. Como o manual de treinamento do McDonald's afirma com orgulho, eles vendem mais de 75 hambúrgueres a cada segundo. Isso é muito fast food sendo consumido. Número 3. Suas estratégias de marketing foram chamadas de assustador e predatório. Estreando em 1979, o McDonald's com o McLaunch feliz é a refeição infantil obrigatória. Na verdade, o cardápio feliz transformou o McDonald's no maior distribuidor de brinquedos do mundo, superando a Mattel e a Hasbro, com mais de 1,5 bilhão de brinquedos distribuídos. Pode parecer uma oferta cara, mas não quando você considera que eles não estão apenas vendendo um McLaunch feliz. Eles estão transformando crianças em clientes para a vida toda, desde a idade mais jovem possível. E foi esse o marketing brilhante que chamou a atenção do grupo de vigilância nutricional CSPI, que levou o McDonald's aos tribunais, sobre a forma como eles usam brinquedos para atrair crianças para os seus negócios. Uma estratégia de marketing que eles se referiram como assustador e predatório. O McDonald's contestou historicamente a acusação. Número 2. Nuggets derretido. Você já viu aquele vídeo do guaxinim tentando encharcar o algodão doce? É adorável, triste e... Ah, tão revigorante! Bem, acontece que se você deixar os seus nuggets de lado por um tempo, você pode acabar tão desapontado e confuso quanto aquele pobre e pequeno panda do lixo. Ao contrário do algodão doce, os nuggets de frango não irão desaparecer completamente, apenas a carne que vai. De acordo com um ex-funcionário do McDonald's e repositor, uma vez ele deixou cerca de 100 nuggets no calor. Quando ele voltou, ele descreveu a visão diante dele como, a citação, uma poça de líquido. Segundo consta, a carne do nugget pode desaparecer em menos de 2 dias, em temperatura ambiente e 10 dias na geladeira. A lição? Nuggets são estranhos e você deve comê-los rápido. Antes da gente continuar, certifique-se de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para você ficar aí por dentro dos vídeos mais recentes. E muito obrigado você que tem se inscrito aí, que a gente vê que a cada dia tem novos inscritos aqui no canal. Obrigado, galera! Você pode ativar o sininho aí para você ficar por dentro dos vídeos ocasionais ou todos eles. Se você estiver usando o celular, certifique-se de entrar em configurações e ativar as notificações. Então vamos lá para o número 1. Tecnologia do futuro imunda. Agora, mais do que nunca, as pessoas estão prestando atenção às superfícies de alto contato. É do conhecimento comum que objetos como corrimãos e dinheiro coletam bactérias. Até 2020, no entanto, o apelo futurístico e a conveniência das telas sensíveis ao toque pareciam vencer os nossos medos dos germes. Não mais. Em 2018, pesquisadores da London Metropolitan University supostamente encontraram bactérias fecais em todas as oito unidades. Uma até deu positivo para a estafilococos, enquanto outras duas apresentaram traços de listeria. O McDonald's provavelmente está limpando essas telas mais do que nunca, mas, simplesmente por serem touchscreen, elas são sujas pelo design. Se você tiver que usar uma tela de toque pública, seja no McDonald's ou em qualquer outro lugar, não toque em seu rosto ou coma antes de higienizar ou lavar as mãos. E aí, você concorda com as nossas escolhas? Veja esse outro vídeo recente aqui do Atmodio, esses dois na verdade, e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para você ser notificado sobre os vídeos mais recentes. E eu volto na próxima. Um abração do Fernando e até lá. Tchau, fui! E aí E aí E aí E aí E aí